E olha mais violência em campos. Uma menor de 15 anos levou uma facada no pescoço no parque Cidade Luz. A suspeita de cometer o crime está foragida. Um corte pequeno, mas que poderia ter consequências graves. A menor de 15 anos levou uma facada no pescoço depois de brigar com uma jovem de 18 por causa de ciúmes do marido. O fato aconteceu depois do fim da confusão. A gente já tinha brigado na rua, aí ela pegou minha ameaçora de morte, depois eu já tinha acabado a briga ele mesmo, fui para a minha casa. Aí ela foi lá entrar na minha casa com seu esposo e foi quando aconteceu o ocorrido, que ela enfiou a faca no meu pescoço. O marido da suspeita foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Já a jovem de 18 anos continua foragida. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e no bairro ninguém quer comentar o assunto. A vítima espera que a suspeita seja encontrada. Isso não é coisa de um ser humano normal, enfiar uma faca em uma pessoa por causa de uma briga à toa.